A concentração da primeira caminhada da juventude aconteceu na frente da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, no Parque Monsanta, zona leste de Teresina. E tem como tema, ide e fazer discípulos entre todas as nações. A caminhada, que segundo a S-Trans, reuniu cerca de 400 pessoas, ganhou as ruas do Parque Monsanta, Santa Bárbara e Planalto Uruguai. A garotada marcou presença. Vimos aqui dar esse apoio aos nossos colegas, à paróquia, participam já de vários eventos há muito tempo com a comunidade. Então é uma forma de mais uma vez manifestar o nosso apoio nessa caminhada. A gente é uma preparação para que a gente consiga unir mais jovens, mostrar para a sociedade que a juventude não é só festa, não é só bebida, não é só droga. Que a gente pode ter essa vivência, viver da festa, mas de uma forma cristã. Aqui tem vez para todos, não só para jovens, mas para todas as idades. Caminhada, tanto é bom para a paz, como para seu corpo, né? Para você estar bem de forma. A senhora não perdeu o tempo e veio participar? Não, de jeito nenhum. Não tem o meu compromisso com aquele lá de cima, que é nosso Deus, e que por bem daqui é toda hora, né? Durante a caminhada, realizada pela Igreja Católica do bairro, foram reivindicados os direitos dos jovens. Esta caminhada também é um aquecimento para a Jornada da Juventude, que acontece de 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, região sudeste do país. A principal motivação da Caminhada da Juventude, que estamos realizando agora, é exatamente por conta da vinda do Papa ao Brasil esse ano, né? O Encontro do Papa com os Jovens, que vai ser em julho, e também porque esse ano nós estamos vivendo a Campanha da Fraternidade sobre a Juventude. O Encontro do Papa com os Jovens.